Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio, uma grande honra, quando chega esse momento da nossa conversa, pois sempre estamos meditando na Palavra de Deus, na mensagem, na Bíblia, e juntando, como disse o profeta, as duas miras e alinhando-as com os eventos modernos à luz da profecia. O homem disse ao profeta que ele não poderia esperar a revelação vinda de Deus. Então disse o profeta, você não pode nem mesmo ser um cristão, porque Jesus disse, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, o que nos torna pessoas realmente diferentes ou diferenciadas nesse mundo religioso é que a verdadeira igreja, a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a primeira a receber a influência poderosa. O que disse o profeta, o que chamou ele de o selo da Páscoa, veja, o poder da ressurreição de Jesus Cristo nesses dias em que nós estamos vivendo. Esse tema da ressurreição não é um assunto que possa ou que pode ser entendido por uma pessoa que não tem o Espírito Santo, porque isso é uma revelação da mensagem do profeta para este dia final. Porque nossa transformação, de acordo com a profecia do apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, ela vem de fé em fé, veja, veja, de revelação em revelação, de fé em fé, de glória em glória. À medida que a palavra nos é revelada, então nossas vidas são transformadas de acordo com o que disse Jesus. Veja, ele diz, sob esta pedra, abre parênteses, esta pedra que significa a revelação, sob esta pedra edificarei a minha igreja. ela vem crescendo, desde Lutero, na Reforma, logo com João Wesley, na Santificação, logo batismo com o Espírito Santo, com os Pentecostais, e logo a perfeição. Veja, a pedra de coroa, Cristo agora em meio do seu povo, representado por José do Velho Testamento. José, perfeição. Veja, então Paulo sempre dizia, quando vier o que é perfeito? O perfeito é a palavra, o perfeito é Jesus Cristo, o perfeito é a manifestação das profecias para esse dia que nós estamos vivendo. Então, a noiva eleita, ela é a primeira a receber o impacto da revelação. Veja, a noiva é a única para a qual a mensagem tem poder, a mensagem causa efeito, a mensagem vivifica os nossos corpos mortais. Veja, Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Veja, minhas palavras são espírito e vida. Então, nessa segunda fase de sua descida, a primeira fase foi larido, a segunda fase é a voz de arcanjo, e esta voz está soando diretamente da palavra, Jesus disse, minhas ovelhas ouviram minha voz, e ele disse, minhas palavras são espírito e vida. Então, o anjo, veja, em Apocalipse 10, verso 8, veja, e tornou o anjo a falar comigo. Ou seja, houve um grande período de silêncio, veja, aonde o Espírito não estava operando sobre a igreja para dar a ela a luz da palavra, mas logo então, o Espírito volta a falar com a igreja. Então, ele começa a vivificá-la, começa agora a trazer a ressurreição através dos misteriosos sete trovões que contém a revelação do mistério da sua descida, veja, e essa revelação é esse poder que está transformando a igreja, de acordo com a profecia, veja, e as primícias, os primeiros, esses que estão em Cristo, que receberam o poderoso batismo com o Espírito Santo, estão sendo verificados, e eles reconhecem apenas uma liderança, e essa liderança é a que vem da palavra. Então, veja, 2 Coríntios capítulo 3, verso 16 até 18, Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Qual que é a imagem de Deus? De Jesus Cristo. Veja, é essa imagem que a igreja está trazendo agora, nesta hora, à medida que a luz da palavra vai entrando, e essa é a poderosa obra que a mensagem está causando em nossos corações, trazendo luz após luz, mais luz, mais luz, veja, de fé em fé, de glória em glória, veja, há uma transformação, esse homem de dentro, veja, esse homem que é nascido da palavra, esse que é predestinado, esse que é eterno, então, a verdadeira igreja, ela recebe o impacto da revelação. A terceira etapa, nada mais é do que o poder vivificador, a dinâmica vindo sobre o corpo, para fazê-lo viver, veja, porque nos dias do Mombrana, nós tivemos um tremendo avivamento de cura divina, porém, isso beneficiou apenas o homem de fora, mas a terceira etapa, a revelação dos mistérios, está beneficiando o homem de dentro, e apenas a noiva, apenas o eleito, apenas o predestinado, é o que recebe esse impacto, os demais, nada sabem, nada saberão, porque Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se o pai o não trouxer, então, esse assunto da ressurreição, só pode ser entendido, por esses que estão recebendo esse impacto, da revelação, em seus corações, então, diz o profeta, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 515, e 15 a seguir, veja, então diz o profeta, ele, a cabeça, por isso a cabeça foi fotografada, é as primícias da ressurreição, então, Cristo aparece, em meio do seu povo, realizando os mesmos sinais e maravilhas, que ele houvera feito, há dois mil anos atrás, os mesmos sinais escriturísticos, profecias que estavam apontadas na palavra, para identificar, que Jesus está ressuscitado, através do seu corpo, que é a igreja, então, ele é as primícias da ressurreição, veja, a congregação diz amém, observe, então, o que ele é? Ele é a cabeça do corpo, o qual é a sua igreja, noiva, então, a voz de arcanjo, a ressurreição, por isso disse o profeta, que haveria o novo Efésios, veja, e nos vivificou, diz lá em Efésios 2, estando nós mortos em delitos e pecados, e nos ressuscitou, veja, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, aí tem a ressurreição, aí está a voz de arcanjo operando na igreja, veja, mortos, em delitos e pecados, mortos, dentro do sistema religioso, por isso a profecia de Ezequiel 37, por isso que o nome do cavaleiro do cavalo amarelo é morte, e nós ouvimos uma voz, sai dela, povo meu, a sepultura foi aberta, de acordo com Ezequiel, e a igreja é chamada para fora, pelo poder da ressurreição, pelo poder da voz, que sai dessa mensagem, veja, então o corpo noiva deve seguir a cabeça, que é parte de sua ressurreição, e parte do mistério, então assim como ele apareceu em carne humana, através do ministério de Apocalipse 17, ali estava Cristo, a cabeça, então o corpo, os crentes, que estavam ligados a essa profecia, saíram juntos, veja, seguindo a voz, seguindo a mensagem, veja, é impossível que ela não vá, ó que coisa, é parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui, e o ressuscitou pela palavra, desse modo ele revela a sua igreja, e a está ressuscitando, pela mesma palavra, é uma parte do seu tríplice mistério, isso fica cabalmente provado, é um parágrafo 516, da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, publicado pela voz de Deus, veja, eu vou repetir isso, porque é muito grande, a voz da ressurreição, veja, a palavra, por que Jesus disse, destruir esse tempo em três dias, eu o levanto, por que disse ele, porque estava escrito, essa voz da ressurreição, estava escrita nos salmos, esta é a voz da ressurreição, ali estava a voz da ressurreição, não deixarás o meu corpo na sepultura, veja, o meu corpo não verá corrupção, essa era a voz, esse era o poder, essa era a palavra, que o levantou, na manhã, no primeiro dia da semana, essa é a Bíblia, e o mesmo está operando conosco agora, porque nós somos as primícias, por quanto estamos em Cristo, pelo poderoso batismo com o Espírito Santo, vou repetir, então o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição, e parte do mistério, assim como os crentes do Velho Testamento, não puderam permanecer na sepultura, abre parênteses, José mandou que carregasse, os seus restos mortais para a Palestina, porque ele sabia, aonde seria a ressurreição, fecha parênteses, então quando Jesus na cabeça se levantou, todo o corpo dele, que fazia parte do mistério, se levantou naquela manhã, porque os sepulcros foram abertos, da mesma forma agora, a verdadeira noiva de Cristo, que estava dentro da sepultura religiosa, quando essa palavra foi pregada, quando os selos foram abertos, quando a cabeça se manifestou, cada parte do corpo, que estava na sepultura religiosa, foi chamado para fora, à medida que essa voz foi alcançando os quatro cantos da terra, à medida que o livro foi comido por alguns homens, e reprofetizado ao redor dos quatro cantos da terra, à medida que esses crentes foram ouvindo essa voz da ressurreição, quando sendo chamados para fora, veja, é impossível que ela não vá, ó que coisa, é parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui, e o ressuscitou pela palavra, deste modo ele revela a sua igreja, e a está ressuscitando pela mesma palavra, é uma parte do seu tríplice mistério, que coisa, assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo, seguida de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, veja, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isto é a cabeça, e a cabeça é revelada, e volta com vida eterna, e o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente, amém, e enquanto você está fecundado da mesma palavra, qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele, quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra, para ó que coisa, porque o corpo não pode reconhecer outra coisa, a não ser a palavra, irmão, que Deus te abençoe, medite nessas coisas, Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 516, por ali, 515, a seguir, e você vai entender sobre isso, deixe aí o seu comentário, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.